Quando eu tava na casa, a Nani me mandou e ela saiu e ela me mandou e me deixou aqui. E eu peguei e eu botei, porque eu tô bem bonha, porque eu sou safada pra botar esse vestido. Tu é o quê? Safada. Tu botaste o vestido novo? Sim. E quem foi que te deu esse vestido novo? Opa. Hein, pequeninha? Oba, oba, oba. Manuela, quantos anos tu tens? Três, 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 quatro. Não. Assim? Só três. Me conta aqui. Vem aqui, manda uma mensagem pra Nani e fala se tu gostasse do vestido. Eu gostei do vestido, Nani. E fala muito obrigada. Muito obrigada. E quando que a gente vai lá ver ela? Outro dia. É? Hoje ou outro dia. Me conta aquela história, como é que é a cozinha lá na casa da Marlosa? Grande, assim. Assim. E o que mais? Tu gostaste? E a cozinha da Marlosa bebe, assim, grande. Cozinhei e ela... Tem um armadinho, um armário. Um armadinho, um negócio. Deixa eu botar aqui. Daqui a pouco, a gente tava cozinhando. Tava? Quem cozinhou? Eu e a Marlosa. E daqui a pouco, veio a Nani. E aí? Veio a gente cozinhando. Viu vocês cozinhando? Sim. Tive o papai. Cerveja? Hã. Toma, papai. Até vai.